Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, bem-vindos ao meu canal. Deixa o like, me sigam lá no Instagram, tem várias fotinhas lá pra você curtir, várias diquinhas lá pra cabelo, tá? Vários vídeos de cabelo. Eu quero muito que você vá lá. E você que é novo ou nova por aqui, não deixe de se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo nesse canal. Hoje eu estou aqui para responder as muitas, muitas perguntinhas que eu recebo, gente. Eu recebo tantas perguntas aqui no canal e também lá no meu Instagram, no direct do meu Instagram. Eu trouxe todas essas perguntinhas pra esse vídeo de hoje e eu vou responder vocês aqui. Arroba Camila perguntou assim, Quanto tempo levou para ter resultado depois que seu cabelo caiu? Então, muito. Ah, depois de um ano eu criei coragem, fui em um salão, fiz uma selagem, depois de quatro meses fiz uma progressiva e não fiz mais nada. Então, eu comecei a usar o shampoo, né? Que tem vídeo dele aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Eu sugeri ele aqui pra vocês também, tá? Se vocês quiserem assistir, é aprender o shampoo, gente, que salvou o meu cabelo do corte químico, tá? Então, praticamente, depois que eu comecei a usar esse shampoo e comecei a usar a touca de gesso, a touca de maisena, eu tive resultado depois de três meses, tá? Então, foi três meses que eu tive resultado, tá? Eu tive real resultado. A Marcia.Katia perguntou, perguntou, qual o seu tipo de cabelo? O meu cabelo é um crespo 4B. Muita gente fala que não, mas eu acredito que sim, que é um crespo 4B mesmo, sabe? É bem crespo. A Arroba Flávia Salles perguntou, seu canal sempre foi de cabelo? Sobre cabelo? Meu canal não era sobre cabelo, meu canal era de humor, ele chamava uma crente diferente, mas tem pouco tempo agora que eu mudei pro meu nome mesmo, sabe? Se você também quiser saber por que eu mudei o nome do meu canal, vou deixar o link também na descrição pra você ir lá e assistir. Mas o meu canal, ele não falava sobre cabelo, então praticamente eu falo um pouquinho de tudo no meu canal, mas agora eu tô focando mais em cabelo pra ajudar as muitas meninas que me pediram ajuda sobre cabelo, tá? A Arroba Tatiane me perguntou assim, você processou a moça do salão? Gente, na época não, na época eu não entendia nada, sabe? Na época não, porque tem alguns anos atrás, não tem muito tempo assim, foi em 2020, 2019, acho que foi em 2017. Foi em 2017 que eu tive esse problema no cabelo, esse corte químico. Então, gente, eu não processei porque eu não sabia, eu não entendia, sabe? O que tava acontecendo, se realmente o meu cabelo tava com muita vitamina, o que tava acontecendo. Então, eu não processei ela porque eu não sabia o que fazer, sabe? Eu fiquei assim, e foi muito rápido, assim, quando meu cabelo já caiu, eu já tive uma baixa autoestima muito grande, então eu não conseguia nem voltar no salão dela pra falar nada. Então, não, não tive mais contato, não processei, não fiz nada. A Arroba Aline.gomes me perguntou, desde quando você usa o Enem? Ah, tá, eu comecei a usar o Enem, foi final de janeiro desse ano, agora de 2020. O Arroba Leo Ponto Dias me perguntou, pretende cortar o cabelo? Então, gente, meu cabelo, gente, meu cabelo nunca ficou desse tamanho, meu cabelo, ele já chegou a ficar aqui, assim, mas desse tamanho que tá, nunca chegou a ficar. Então, eu pretendo tirar as pontinhas do meu cabelo, mas agora não, agora eu tô no processo de esperar ele crescer mais, pra ver, pra testar muitas receitinhas caseiras de crescimento, então agora eu não pretendo cortar o cabelo, mas sim, algum dia eu pretendo tirar as pontinhas do cabelo sim, porque vai precisar, porque já está precisando, mas no momento agora eu não quero tirar. Arroba Flávia Ponto 112 perguntou, já pensou em desistir de usar o Enem? Não, tô recente ainda e não desisti ainda de usar o Enem, gosto muito. Arroba Laura Ponto 2020 perguntou, quantas aplicações do Enem você já fez? Eu já estou indo para a 18ª aplicação, se você não assistiu nenhum vídeo, eu vou deixar também aqui no canal, vou deixar aqui na descrição o último vídeo, que é a 17ª, e aqui no canal tem a playlist completa pra você acompanhar as minhas aplicações. Eu gravo desde a 1ª até agora, tá? Então vai lá assistir, confere lá. O Arroba Maicon Ponto Ferraz me perguntou, se inspirou em alguém pra começar a usar o Enem? Sim, eu me inspirei na Pri Araújo, eu comecei a ver o cabelo dela, e me deu uma vontade muito grande de começar a usar também, então foi através da Pri Araújo que eu comecei a ter vontade de usar o Enem. Arroba Caroline Santos me perguntou, Qual a sua meta pro canal? Então, gente, a minha meta pra esse canal, eu não sei. Não coloquei meta esse ano pro canal, coloquei nas mãos de Deus, e seja o que Deus quiser, não coloquei meta. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, eu respondi todas as perguntinhas, tá bom? Se vocês quiserem mais perguntas, pode fazer nos comentários, pode me chamar no direct do Instagram, que eu vou responder vocês, tá? Um super beijo, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau! Tchau, gente!